Caríssimos confrades, vamos a mais um vídeo do blog Nofilia, gravando pra vocês aqui sobre o nosso campeonato de degustação às cegas. Vou passar as orientações e as regras do nosso campeonato, tá certo? Vamos lá, primeiro aqui, né, a ITSUNI, sou certificado aí na W7, ISG, que seguem minhas redes sociais pra vocês acompanharem, tá? Se puderem me ajudar, se inscrevam no canal do YouTube. Então, o objetivo dessa orientação do vídeo que eu tô gravando é passar quais são as regras do campeonato, pra vocês entenderem quais são as principais variáveis que vão guiar vocês na degustação às cegas, né? Fazer um resumo no próximo vídeo, bem importante, sobre os principais vinhos e estilos de várias regiões produtoras do mundo, pra você tá bem orientado aí pra acertar qual vai ser o vinho, tá? Deixar uma observação bem grande aqui, que pode cair outro vinho, outro estilo de vinho fora da orientação que eu tô gravando, até porque é um campeonato, né, mas a gente vai focar nos vinhos típicos de cada região, certo? Ok, ó, as regras, né, então vão ser selecionados dez vinhos, vou tampar o rótulo e vou servir de ordem, em ordem aleatória. Logicamente, eu vou tentar colocar o espumante branco e depois os tintos, ok? Mas não tem uma ordem certa, pode vir, por exemplo, um taná e o próximo vinho ser um pinô no ar, então não tem, não vou estar obrigado a seguir uma ordem, ok? E vocês terão dez minutos pra preencher uma ficha técnica rapidinha, não vai ser tão técnica essa ficha, é mais um palpite, mas você tem que se basear em conhecimentos técnicos pra poder dar esse palpite, tá? Você pode consultar o que você quiser, pode levar seu celular, pode entrar na internet, tá? Pode trocar ideia, mas eu quero que realmente você dê o seu palpite, tá? Com a experiência que você tem. Toda rodada eu vou atualizar o ranking, que é uma tabela de Excel, né, eu vou colocar de zero a dez pontos pra cada um e a gente vai acompanhando o ranking, quem tá em primeiro lugar, quem tá em segundo, vai ficar bem emocionante essa brincadeira, ok? Nossa ficha técnica, como eu disse, a ficha ali equivale a dez pontos, uma ficha bem simples, as variáveis que vocês vão preencher, novo mundo versus velho mundo, isso equivale a um ponto, tá? Então vai vir lá na ficha pra você marcar. Então, ah, eu acho que é um vinho novo mundo, por quê? Porque tem mais extração, é mais alcoólico, né? Opa, então você pode marcar lá novo mundo. Ah, eu acho que é um vinho velho mundo, que tá bem acabadinho, né, ele é bem equilibrado, então ele se parece, por exemplo, com notas de terrosas, notas de frutos vermelhos, no Pinot Noir da Borgonha, é o muito velho mundo. Então você marca. País, pra você dar a sua sugestão, né? Ah, é um vinho francês, é um vinho da Argentina, é um vinho do Chile, é um vinho brasileiro. De onde é esse vinho? Vale três pontos, tá? Que faltou um Szinho aqui. Região, a mesma coisa. Poxa, é um vinho da França? Sim, mas é um vinho da Alsácia ou do Vale do Loire? É um vinho da região da Borgonha ou um vinho de Bordeaux? Então você vai escrever qual é a região que você acha. Ah, é um vinho da Alemanha, que eu marquei no país, e a região, acho que é o Ringal. Ah, não, é o Moseu. Não, é o P. Falso. Então você tem que conhecer um pouquinho sobre as regiões, tá certo? Ah, aí, tô começando agora. Onde é que eu tiro essas dúvidas aqui? Poxa, na minha aula de Terroir, eu passo muita coisa sobre essas regiões, né? Então, uma boa explicada. Se você ainda não fez o curso de Terroir, você pode entrar no site do Blogonofilia, procurar por resumos da ISG. Tem de cada país, explicando quais são as principais regiões, certo? Uva. Então, aqui você tem que ter um conhecimento da uva. Poxa, é um vinho francês da região do Vale do Luar, uva, sauvignon blanc? Sim, pode ser. Cabernet Franc, pode ser também. Então, você tem que estar bem a par. Não tô cobrando sub-região. Por exemplo, né? Região Vale do Luar, sub-região Sancé, seria um sauvignon blanc. Opa, não tô cobrando esse nível. Mas se você quiser escrever, parabéns, tá? Você já tá em outro nível. Eu até acho legal, se você souber ou quiser dar o palpite, tenta escrever do lado, do lado da região, a sub-região. Faixa de preços aqui é só pra gente ficar curioso na coisa, né? A gente tentar brincar um pouquinho. Por exemplo, de 0 a 100, você pagaria nesse vinho quanto, né? De 101 a 200, 200 a 300 e aí vai indo, tá? Você tem que dar sua faixa de preço aí na casa de 100 e 100. Foco em vinhos típicos de cada região. Então, minha ideia é, por exemplo, pegar um Rismin. Opa, vai ser um Rismin. Pode ser um Rismin do Uruguai? Pode cair, né? Mas eu vou dar prioridade ao Rismin da Alsace, ao Rismin alemão, tá? Da região do Moseu, do Ringão. Então, eu vou tentar colocar vinhos bem típicos de suas regiões. Até porque esse estilo de campeonato que eu tô fazendo é um estilo básico. É um estilo pra você mais conhecer, mais brincar, tá? Aproveitar a noite com amigos, curtir o jantar, provar 10 estilos de vinhos. É isso que eu tô focando nesse campeonato. Então, correção, sou eu que vou fazer, tá? No final de cada rodada eu vou recolher as fichas, eu vou corrigir enquanto vocês vão tá fazendo a outra rodada. Caso de dúvidas, questionamentos, a gente vai procurar a ficha técnica desse vinho, tá? E a faixa de preço eu vou considerar o valor que foi comprado o vinho em nota fiscal. Pra desempatar. Então, o desempate vai ser o quê? Ah, empatou. Três pessoas empataram. Então, eu vou olhar a maior pontuação na décima rodada. Ah, mas duas pessoas ainda estão empatando na décima rodada. Então, eu vou olhar da nona rodada, da oitava rodada, da sétima rodada e assim por diante. Se a pessoa empatou tudo, aí eu vou ter que dividir o frame. Então, eu vou pegar o valor da garrafa da Vivo Clicou e passar a metade pra cada um. É muito difícil isso acontecer, porque você tem que empatar nas dez rodadas, tá? Mas é bem difícil de acontecer, né? Porém, eu gosto de deixar aí o critério de desempate, ok? Premiação, como eu falei, uma garrafa de Vivo Clicou. Dá um champanhe aí, gosto muito desse champanhe. Vai ser o non-vintage, aquele laranjinha mesmo, ok? Variáveis importantes na degustação. Aqui, desculpa, é escrito errado, né? As cegas, a cor. Então, vamos lá. A cor, como eu sempre falo, dá uma orientação de como é o vinho. Não quer dizer que ele vai ser exatamente desse jeito, mas ele dá uma pista. Por exemplo, uma cor mais clara vai tender ao vinho menos encorpado. Vinhos menos encorpados. Quais são as uvas que produzem vinhos com menos cor? Ah, tem a Pinonua, tem a Gamay, tem os vinhos da região de Vapolichella. Opa, então você tem vários, né? Um amarelo mais dourado. Opa, isso te leva a pensar num chardonnay mais barricado. Quais são as regiões que tem chardonnay barricado? Califórnia é uma delas. A Argentina também faz um com bastante estucação. Então, a cor, ele te dá uma orientação de como esse vinho é. Aromas aqui, que chega o nosso ponto de dividir, é o divisor de águas, né? Se você está percebendo aromas cítricos, aromas herbáceos, opa, quais são os vinhos, quais são os tipos de uva que trazem aromas herbáceos e notas cítricas? Salvinho é um blanque, é um exemplo. Bom, então, de acordo com a característica do aroma, por exemplo, também, frutas vermelhas, notas terrosas, Pinot Noir, é uma uva. Então, você já tem mais ou menos um estilo ali de vinho, é o Pinot Noir. Quais são as regiões do mundo que produzem um Pinot Noir de qualidade que tem destaque no mundo? Aí você vai mapear. A Borgonha é uma delas, tá? No Novo Mundo, você tem ali a região do Pinot Noir do Oregon, tem também da Nova Zelândia, tá? Então, você tem que pensar um pouquinho quais são as uvas e onde é que, quais são os países que produzem essas uvas. O Pinot Noir também é produzido na Alemanha. Então, aromas, você vai tentar se guiar ali, tentar desificar qual é o aroma, aí você pensa. Qual é a uva que produz esse estilo de aroma? Beleza, matou a uva, você pensa assim, quais são os países que produzem esse estilo de uva? Qual a característica que eu vou provar que se enquadra melhor? Aí você tem que ver também a questão de intensidade aromática. Exemplo, o Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, ele é muito intenso aromaticamente. Ah, mas o Riesling da Alemanha também tem alta intensidade aromática, a Guerrustramina, a Alsácia, sim. Então, ó, uma intensidade aromática também é uma chave, né? Eu falo muito que o Bordeaux, por exemplo, não tem alta intensidade aromática. Então, se você tiver dificuldade de achar um aroma, provavelmente você pode pensar, ah, um Bordeaux, né? Então, tenta alinhar essas características que eu tô passando aqui, essas variáveis, aos estilos de vinhos que você conhece. Mais importante do que no aroma e intensidade aromática são aqui, né? A questão do paladar. Tanino, quanto seca a boca. Ah, seca muito, 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 né? Provavelmente, se você pensar ali, um Petit Verdot, um Tamar, que tem muito tanino, Cabernet Sauvignon, tem o Malbec, tem muito tanino. Opa! Então, você consegue mapear mais ou menos as uvas que tem muito tanino. E você vai lembrando aqui a cor, o aroma que você tá provando. Acidez. Enquanto você saliva, tem uvas que tem alta acidez. Sauvignon Blanc, Arrism, tem muita acidez, ok? Acidez também é característica de alguns dores espumantes, né? O champanhe, ele tem muita acidez. Corpo. Vinhos com mais estrutura. Vinhos com mais peso em boca. Eu vou dar um exemplo, o vinho branco. A Guerrustramina é um vinho mais encorpado. Ela pesa mais em boca. Consequentemente, ela também é um vinho mais alcoólico aqui. Então, tem essas variáveis com os pilares que vão moldando os vinhos, tá? Aqui eu não vou conseguir dar todos os exemplos, porque tem um próximo vídeo só, mais ou menos, focando nisso aqui. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E compartilhe, curta, se inscreve no canal. Vamos participar do campeonato.